O sistema, você, eu não sei se você é mais jovem do que aparenta, ou mais velho do que a idade que tem, não sei quantos anos você tem. Fiz, há 15 dias, 51 anos. É, não parece, não parece. Quer dizer que esse longo período de prisão não chegou a deixar você abatido. Olha, é uma experiência extremamente dura, extremamente traumática para mim, para minha família, para meus pais, minha esposa, meus filhos, principalmente por se tratar de uma prisão completamente descabida, uma prisão absurda. Quer dizer, eu fui preso sob acusação de ter dado um prejuízo numa empresa de consórcio da qual eu era sócio para cerca de mil consorciados. Quando, na verdade, eu tenho aqui um documento, que eu não sei se é o caso de apresentar, um documento do Banco Central do Brasil demonstrando que não há nenhum só cliente lesado por aquela empresa de consórcio. Como é que isso acontece? Um processo que vinha desde 1993, com 4 mil páginas. O Ministério Público pega o processo, faz um resumo de cerca de 30 páginas e apresenta ao juiz. E começa aquela pressão. O juiz tem que decidir, tem que decidir, tem que decidir. O juiz, naturalmente, não tem tempo de ler o processo inteiro. Lê aquelas 30 e poucas páginas e, com base naquilo, informações parciais, informações distorcidas, informações que não espelham a realidade, decretou a prisão. No dia seguinte, o presidente do tribunal reformou essa decisão e, da leitura do processo inteiro e desse documento, se vê que eu jamais lesei qualquer cliente daquele consórcio. Bom, aqui no documento diz que tem uma exceção aqui, né? Exceção dos bens representados pela cota 94 e tal, não sei o quê, bababá, que ainda se encontram no aguardo de decisão do Poder Judiciário. Todos os demais bens foram entregues. Isso quer dizer exatamente o quê? Quer dizer que, dos mais de 5 mil consorciados que esse consórcio teve, apenas dois não foram contemplados. Por quê? Porque há uma discussão qualquer no Poder Judiciário sobre o valor de prestações, alguma coisa assim. Mas o que eles noticiaram, e aqui o Banco Central mesmo diz, quer dizer, dependendo de uma resposta do Poder Judiciário. Ora, enquanto o Poder Judiciário não decide, e são dois carros apenas. Quer dizer, um valor insignificante em relação ao volume da empresa. Agora, aquelas informações veiculadas para o Brasil inteiro, de que eu teria sido preso por ter lesado mais de mil clientes do consórcio, são absolutamente mentirosas. Quer dizer, por enquanto os que poderiam ser lesados são dois? São dois. E não são, até porque a Justiça não decidiu se eles têm ou não o direito de receber seu veículo. Agora, Luiz Estevão, não é o único processo, não é verdade? Quer dizer, enquanto você tinha imunidade parlamentar, se eu não me engano, são 14 processos que você está respondendo ou vai ter que responder agora? Desses 14 processos que estavam em curso no Supremo Tribunal Federal, enquanto eu era senador e tinha imunidade parlamentar, dois eu sou autor, quer dizer, eu não sou réu. Eu é que entrei com processo contra outros parlamentares. Dos outros 12, quatro são referentes a acusações que eu fiz a pessoas quando eu era deputado distrital e eles foram reclamar das acusações que eu fiz. Outros três referem-se a três clientes dos mais de 8 mil que nós tivemos na nossa empresa imobiliária que reclamaram da entrega, demora de entrega de alguns imóveis. E os outros quatro, um deles é uma questão eleitoral e os outros quatro são problemas de alegada sonegação fiscal, mas processos que nós já pagamos há muito tempo. Portanto, embora esse número impressione, 12 processos sob exame no Supremo Tribunal Federal, na verdade, são processos de nenhuma significância do ponto de vista legal ou mesmo de condenação. Afinal, eu como deputado distrital tinha direito de criticar o governo ao qual eu fazia oposição, como empresário, o fato de ter atrasado a entrega de três imóveis dos mais de 8 mil entregues não configura realmente que eu seja uma pessoa useira e vezeira nessa prática. E mais do que isso, nunca foi condenado em nenhuma instância. Agora, o Luiz, me parece que o que há de mais grave é o envolvimento no caso de corrupção na obra da sede do TRT em São Paulo, né? Quer dizer, a sua empresa participou da licitação e chegou em segundo lugar. Em segundo lugar, exato. Mas depois surgiram evidências, provas de que você seria o principal acionista, ou hoje teria comprado 90% das ações da Inca, o que foi quem ganhou a concorrência. Aham, exatamente. Essa é a acusação. E aí eu queria apenas tocar em alguns pontos. Primeiro lugar, nós realmente estivemos negociando a compra de 90% dessas ações cinco dias antes da concorrência. Mas numa concorrência, é assim, quer dizer, as empresas se comunicam, conversam, discutem a possibilidade de associação. Então não chega a ser uma concorrência, é uma combinação. Não, não é uma combinação. Até porque a licitação permite a formação de consórcios. Na medida em que permite, é como uma coligação partidária. Na medida em que permite a criação de consórcios, vamos analisar, por exemplo, o caso das telecomunicações. Houve a licitação, grupos, inclusive, ligados ao jornalismo, se associaram a bancos, a empresas construtoras, sob a forma de consórcio, para participar da licitação. Mas isso veio a ser sabido antes. Sim, claro. Não foi uma coisa de gaveta. Não, nós tínhamos oferta de várias empresas para nos associarmos a elas. Chegamos a assinar um contrato com a Incau e depois eu recebi uma proposta melhor, cancelei o contrato com eles e entrei com outra empresa. Acontece que nós já tínhamos outros negócios com essa empresa Incau. Desde 1988, a concorrência foi em 92. E nós continuamos fazendo negócios com essa empresa. E por conta desses outros negócios que fizemos, recebemos ao longo dos últimos oito anos, 34 milhões de pagamentos dessa empresa. Aí alguém diz, bom, é muito dinheiro. É. Mas dizem, inclusive, que é mais, né? Falam em 60 e tantos, 62 milhões. Não, não tem o menor fundamento. Eu tenho os relatórios todos direitinhos. Cada um que vem contando a história aumenta um pouco. Mas o número é 34 milhões. 34 milhões é muito dinheiro. Mas representa 2,5% do nosso faturamento no período. Quer dizer, o nosso grupo empresarial, 97,5% do faturamento do grupo, veio de empreendimentos que não tiveram nada a ver com essa empresa que estava construindo o Fórum de São Paulo. E outra coisa é a seguinte. Ora, o que é corrupção? Existe uma obra aqui, existe uma empresa construindo essa obra. Corrupção é a maneira como essa empresa recebe o dinheiro da obra que está fazendo. Mas, Tom, mas os extratos não comprovam a saída de dinheiro da Incau entrando na sua conta ou na sua... Graças a Deus comprovam. Porque, veja bem, João, é uma coisa muito interessante. A CPI que fizeram mostrou o seguinte. Dos 220 milhões que a construtora Incau recebeu, a CPI conseguiu encontrar o destino de mais ou menos 120 milhões. E aproximadamente 100 milhões a CPI até agora não conseguiu encontrar para onde foi. Ora, qualquer um de nós sabe do seguinte. Negócios corretos, regulares, direitinho, são pagos em cheque. Cheque cruzado, depositado na conta e registrado na contabilidade. Por isso é que os pagamentos feitos a nós foram encontrados. Porque são pagamentos que refletem negociações efetivamente contabilizadas. Mas contabilizadas em relação a TRT, em relação a obra do TRT? Não, nunca. Contabilizadas em relação a negociações de outros terrenos, aquisição e venda de uma fazenda, a um empreendimento... Essa fazenda aqui entre nós, sem querer ser indiscreto, custou quanto essa fazenda? Essa fazenda é uma fazenda avaliada pelo INCRA em 32 milhões de reais. É uma fazenda gigantesca, uma fazenda de 54 mil hectares no Mato Grosso. Então, o que acontece? Os pagamentos feitos a nós foram encontrados. Por quê? Porque da mesma maneira que alguém que for olhar a declaração de renda sua, vai encontrar os pagamentos que você recebe todo mês. Mas a CPI não avaliou a mesma fazenda em 8 milhões? Aí é uma questão... Quer dizer, cada um pode avaliar pelo preço que quiser. A avaliação é sempre um processo subjetivo. Por isso que eu posso avaliar esse meu relógio aqui em 30 milhões de dólares? Não, não pode. Porque aí você tem um componente, é um relógio que está sendo vendido no mercado, você vai numa loja e vê quanto ele vale. Da mesma forma, é o seguinte, por que eu digo que o INCRA avaliou aquela fazenda? Porque em 1995, aquela fazenda era uma fazenda enorme que foi dividida em duas. Parte nós compramos e o resto o INCRA desapropriou. Então, nós temos uma avaliação feita por um órgão do governo. E o governo avaliou a parte que nós não ficamos com ela em cerca de 540 reais o hectare. E pagou por isso. Quer dizer, não é uma avaliação para dizer vale tanto, não. Ele avaliou e pagou. Nós recebemos 210 reais o hectare. Quer dizer, nós recebemos um terço do valor avaliado pelo INCRA. Por quê? Porque o INCRA não paga em dinheiro. O INCRA paga em títulos da dívida agrária. O que acontece é o seguinte, quer dizer, a partir do momento em que a empresa está realizando uma obra, se houve irregularidades na execução dessa obra é uma coisa. Tem que apurar, tem que discutir, tem que ver, até porque no nosso país há instituições que têm esse dever. O Tribunal de Contas da União está aí para isso, para dizer se uma obra feita está sendo feita ou não no preço correto. Agora, Luiz Estevão, eu até na abertura brinquei com o negócio do... Fiz o rap do Lalau, do Nicolau e tal, porque o Nicolau é um nome que está hoje em dia no ouvido e na boca de toda a população. A única coisa que me parece estranha naquela gravação toda, que hoje já dizem que é uma gravação que teria sido uma armação feita por você, que o outro seria, a voz do outro seria de um funcionário seu. A revista Isto é, diz que a fonte sai do governo, quer dizer que é uma gravação que sai de uma fonte oficial, né? Mas tem um trecho ali que realmente, seja ela de um jeito ou de outro, para mim ficou sem entendimento e eu gostaria de entender. Que diz o seguinte, que você seria o encarregado de fazer sumir o dinheiro. Você leu a... O que quer dizer isso? Não, não, não diz isso não. Se você ler... Diz não, diz não. Pega a revista, ou o responsável, pega a revista lá, ou o responsável de fazer sumir o dinheiro, não é isso? Não, não diz isso não. Eu vou, eu, eu, eu posso ler aí junto, não diz isso não. Acontece o seguinte, eles, na fita que eu li também, né, na revista, eu nunca vi essa fita na minha vida, nunca ouvi, é dito o seguinte, que falam de uma outra pessoa, e a pessoa que estaria conversando com o juiz Nicolau diz, não, ele é que era encarregado de fazer sumir o dinheiro. Ele é que encarregado de fazer... Aí está entre aspas. Mas esse ele, não sou eu, não, 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 não está entre aspas, Luiz Estevam. Entre aspas está Luiz Estevam. Não, não está não, está não, está não. Foram buscar a revista, a revista Daiane. Está não. Pega lá, vamos seguir, depois a gente volta aí. Até porque, veja bem, esse dinheiro... Isso me parece, me parece, dentro de tudo que se configurou até agora, para mim é a coisa mais grave. É, não, e seria, tanto é que você veja o seguinte, nenhum jornal, nenhum jornal, teve essa interpretação. Nenhum dos órgãos de imprensa que noticiou essa questão da fita, desde a última quarta ou quinta-feira, deu essa interpretação. E mais do que isso, tanto é que hoje, ontem, anteontem, na imprensa, procura-se passar a impressão que a fita teria sido feita e encomendada por mim, e que teria sido exibida por minha inspiração para criar constrangimento a outras pessoas. Ora, se a fita tivesse, é uma acusação de que eu seria responsável para sumir com esse dinheiro, é claro que... É por isso que, para mim, me pareceu uma coisa... É totalmente despropositada, né, Jô? É incongruente, exatamente. Vamos buscar essa revista. Agora, agora, uma coisa interessante é a seguinte, existem três figuras diferentes nessa questão. Existe aqui o Tribunal do Trabalho encomendando um prédio. Existe uma construtora que ganhou a licitação e que vai ou deveria ter feito esse prédio para o tribunal. Muito bem. Até aí, quer dizer, são relações que têm que ser examinadas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pelo Governo, pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Executivo, que botou duzentos e tantos milhões nessa obra e tal. Agora, eu não estou no meio dessa relação. Então, você não tem ligação nenhuma com o juiz Nicolau? Nenhuma com o juiz Nicolau. O juiz Nicolau eu conheci na época da licitação. Nós tivemos até uma discussão nessa época, porque eu fiquei inconformado com o resultado. E depois eu fui encontrar o juiz Nicolau. Muitos anos depois, em Brasília, eu entrei num restaurante e havia uma mesa em que estava, inclusive, o atual senador Romeu Tuma. E eu fui cumprimentar o senador Tuma e, almoçando ao lado dele, estava o juiz Nicolau. E aí, ele me apresentou e disse, não, eu conheço, o juiz foi muito educado comigo e tal, eu também com ele. Mas apareceram uns 68 telefonemas entre vocês, né? É interessante isso. Deixa eu ver aqui, Alex. Desses 68 telefonemas, apenas 4 têm mais de 1 minuto. Ah. E são telefonemas em datas muito especiais, né? Telefonemas na véspera do meu aniversário, na véspera do Natal. Telefonemas quando do episódio terrível, né? Que foi o sequestro da minha filha. Olha aqui, Luiz. Tá aqui. Nicolau, o que mais pesa, vou dizer que tá, tá aqui, é. O que mais pesa sobre os ombros do Estado é que ele levou todos nós de roldão, mas só que ele é que não acabou o prédio. E os 39 milhões para o senador e o senador, entre parênteses, Luiz Estevam. Isso, eu. O outro, a responsabilidade de sumir o dinheiro foi dele. Não, mas tá aqui, vê um pouquinho antes só, por favor. Aí diz assim, no meu caso, primeiro era 100 milhões... Não, não, o parágrafo anterior aqui. A solução é acabar o prédio. Até porque se ele, Fábio Monteiro, não acabar, vão pegar as fazendas dele para terminar o prédio. Aí diz, não tem saída para ele. Os bens estão, quer dizer, fala-se o tempo todo dele. Indisponíveis. Isso. Os seus bens não estão indisponíveis? Sim, mas os dele também, veja bem. Os dele quem? Os dele quem? Fábio Monteiro. Veja bem, observe bem, que o tempo todo se fala de outra pessoa, não é de mim. Tudo bem, mas aqui se fala em senador, os 39 milhões para o senador e o senador, a responsabilidade de sumir o dinheiro foi dele. Dele quem? Mas não é nem o juiz que diz isso, é esse outro aqui que eu também não sei quem é. Quem é esse outro? Não sei, não sei, mas é um caso para... Eu queria ver se pegava você assim, desprevenido, mas... É um caso... Quer dizer que aqui não é, você não foi encarregado de sumir com os 39 milhões. Não, a referência não é a minha. Outra coisa, é verdade que você entregou o seu passaporte na Polícia Federal para provar que não havia, não tinha nenhuma intenção de sumir? Entreguei, entreguei por uma razão muito simples, quer dizer... Mas qual deles, qual passaporte você entregou, qual deles? O único que eu tenho, o único que eu tenho. Você não tem um passaporte diplomático e um não diplomático? Não, eu tinha um passaporte não diplomático, quando assumi a minha cadeira no Senado, eu me concederam um outro passaporte, o chamado passaporte vermelho. Vermelho. Passaporte diplomático e naturalmente não utilizamos o passaporte anterior, até porque... Ah, o passaporte verde fica... Não, foi. Foi inutilizado porque todos os vistos, visto para entrar nos Estados Unidos, visto para entrar em outros países, são transferidos de um passaporte para outro. Mas não necessariamente ele é inutilizado, né? Eu tenho a impressão... Não, eu tenho a impressão que obrigatoriamente, porque a própria embaixada, ao fazer a transferência dos vistos, não deixaria você ter dois passaportes. O que importa é que aquele passaporte foi destruído, eu não tenho mais o passaporte. E, tão logo, no dia em que ia haver o julgamento do processo de cassação meu no Senado, eu pedi ao nosso advogado, então, que encaminhasse o passaporte ao Supremo Tribunal Federal, pelo seguinte. Porque, para arrumar a minha prisão, isso era uma questão, assim, que parece que... Arrumar a sua prisão quer dizer o quê? Decorar a cela, arrumar... Antes fosse, antes fosse. É isso, não, né? É, de decorar a cela, depois eu vou te contar o que aconteceu. Mas, para poder criar o clima... Da prisão. Que resultasse na minha prisão, alguns órgãos de imprensa começaram a dizer que eu estava pronto para fugir. Eu tenho um avião, que se encontra, inclusive, nesse momento, nos Estados Unidos, fazendo revisão, há um mês e meio já, e disseram que o avião estava escondido numa fazenda, pronto para eu decolar voo, tão logo tivesse o resultado da cassação. Diante disso, né, que você sabe como é que é, cria aquela confusão toda e, de repente, todo mundo diz, olha, tem que prender o homem, senão ele vai escapar. E, de repente, eu falo, olha, eu vou entregar meu passaporte, que é uma demonstração de que a minha intenção não é sair. E por que que não? Ora, se eu estou sendo acusado de alguma coisa e eu tenho absoluta confiança na inconsistência dessas acusações, de que que adianta fugir de responder a essas acusações? E mais do que isso, Jô... Isso aí seria até uma... comprovar uma culpabilidade. E outra coisa, o fugitivo é um prisioneiro. Claro, porque o que é ser preso? Ser preso é você não ter a liberdade de ir para onde você quer. Ser preso é você não poder ter a companhia das pessoas a quem você quer bem. Ora, um indivíduo que pega um avião, some para o exterior e vai se esconder em algum lugar, ele perdeu o direito de ir aonde quer, como se estivesse numa cadeia. Ele perdeu a possibilidade de conviver com as pessoas a quem ele quer bem, então qual é o sentido disso? Não tem sentido nenhum. Vira um PC faria. Claro, e uma vida totalmente inorgotizada, totalmente infeliz. Então eu sempre quis deixar claro, tanto que, tanto que no momento que a Polícia Federal chegou e que eu tive notícia da decretação da minha prisão, imediatamente me coloquei à disposição e disse, bom, vou reagir a isso da maneira legal, pedindo aos advogados que mostrem que não há motivo nenhum para que eu seja preso. Agora, voltando, eu falei em PC farias, me lembrei o seguinte, você quando ficou preso, recebeu um telefonema de apoio do ex-presidente Collor? Não, eu recebi logo que foi decretada a minha prisão, eu não tinha ainda sido preso, quando a Polícia Federal estava lá comigo, discutindo providências, levou um certo tempo para eles se organizarem também, eu recebi um telefonema do ex-presidente Fernando Collor, realmente recebi. Vocês são amigos de juventude? Juventude, eu cheguei à Brasília com 16 anos, em 1966, coincidentemente no mesmo ano em que o Fernando chegava à Brasília. Nós dois vinhamos do Rio de Janeiro, mas não havíamos nos conhecido no Rio de Janeiro. Nos conhecemos em Brasília. E nos conhecemos em Brasília. E como é que ele chama você, qual é o seu apelido? Escovão. 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 Mas você nunca tocou no trio Mocotó, porque no trio Mocotó tem um escovão também. Tem um escovão. Mas que instrumento que ele tocava esse escovão? Do trio... Fritz. O Fritz, o apelido do Fritz é escovão, toca teclado. Eu toquei piano, mas não era por isso não. É porque, eu quando era menino, esse apelido vem desde criança. Não fala em tocar piano, como você esteve preso. Não, mas esse... A pessoa fica dizendo, mas será que ele foi obrigado a tocar piano lá? Não, não, esse piano era... É pena que eu não continuei, porque realmente a música é uma coisa extraordinária. Eu lamento não ter continuado o meu curso de piano, né? Hoje eu não toco mais. Mas eu quando menino, né? As pessoas achavam o meu nome engraçado. Meu nome não é Estevão, é Estevão. Ah, Estevão, Escovão. Estevão, e aí era muito parecido com Escovão, os meninos, meus colegas de infância, me chamavam de Luiz Escovão. Isso ficou a vida inteira e quem me conhece de juventude até hoje, carinhosamente me chama de Escovão. Bom, Luiz, eu queria, para terminar o seguinte, já que você fala que todos esses processos, que todo esse envolvimento é fruto quase de um complô, vamos botar esse complô entre aspas, a que você atribui a sua cassação, sendo que você é o primeiro senador da República a ser cassado e a gente sabe que isso não é uma coisa muito comum de acontecer. A que você atribui essa cassação? Olha, não só não é comum, como é uma coisa terrível, porque veja bem, eu não só fui cassado, como eu fiquei inelegível por 14 anos e meio, quer dizer, eu tive uma carreira política que eu comecei em 1994, fui o deputado estadual mais bem votado da história de Brasília e um dos 20 mais bem votados de toda a história recente política do Brasil, fui o senador mais votado também da história do Distrito Federal, o político que mais recebeu votos no Distrito Federal, portanto, era uma carreira política bem sucedida, uma carreira política de vitórias. Não se chega fácil a uma eleição de senador, principalmente nessa que foi uma vaga só. Portanto, é um processo muito difícil de se chegar lá. O que aconteceu? Essa obra é uma obra que o tempo vai mostrar, porque veja bem, se houve irregularidades nessa obra, isso vai se apurar direitinho, espero que sim, do TRT de São Paulo. Se houve, você acha que não houve? Não, vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar lá. Eu coloco tudo no condicional, porque eu não sou juiz, entendeu, Jô? E ao não ser juiz, eu tenho a cautela de, pelo menos, deixar que os órgãos competentes se pronunciem sobre as coisas, entendeu? Porque é apenas por uma questão de cautela. Muito bem, essas irregularidades têm que ser buscadas os responsáveis por elas. Porque os órgãos competentes, aliás, já se pronunciaram, já se manifestaram, falando das irregularidades. Muito bem, havia irregularidades, denunciadas desde 1995. Aí eu pergunto o seguinte, o que estava fazendo o Tribunal de Contas da União? Para que ele existe, se ele deixou aquela obra aí de 92 até 98, receber 200 e tantos milhões de reais e não percebeu que havia irregularidades quando o papel do Tribunal de Contas é fiscalizar a obra? O que aconteceu com o Tribunal Superior do Trabalho, que é quem recebia esses 200 e tantos milhões do governo, repassava para aquela obra e nunca viu irregularidade? Porque se repassou é porque não viu. Muito bem, o que havia com a Comissão de Orçamento do Congresso? Que é quem decide que aquele dinheiro que falta para a merenda escolar, que aquele dinheiro que falta para a cesta básica dos flagelados do Nordeste, aquele dinheiro que falta para melhorar a aposentadoria e pagar um salário melhor para o servidor público, para isso não tinha, mas tinha dinheiro para botar 200 e tantos milhões naquela obra e ninguém percebeu que tinha irregularidades. Então isso tudo tem que ser buscado porque 200 e tantos milhões não levantam voo dos cofres do governo federal e Brasília e aterrizam numa obra repleta aparentemente de irregularidades, assim impunemente, porque ainda que não tenha havido má fé dessas pessoas que nós pagamos para zelar pelo dinheiro público, se não houve má fé, houve negligência, houve improbidade, houve prevaricação e alguém tem que responder por isso. Por que eu fui caçado? Uma questão muito simples, porque em determinado momento, acho que muita gente no Brasil achou o seguinte, olha, encontramos um bode expiatório para todos esses erros cometidos na obra do Tribunal. O bode expiatório é o senador Luiz Estevam, que é quem recebeu o dinheiro da empresa que construiu as obras do Tribunal. Então é um número grande, 34 milhões. Mas é só para esses 62, é um bode expiatório só para 62 milhões. Para 34, mas nem isso eu posso ser, nem isso eu posso ser, porque os meus negócios com eles são negócios regulares e eu vou provar isso na Justiça. Agora o que é que acontece? Muita gente, muita gente política no Brasil que posa aí de xerife da moralidade e outras coisas parecidas, achou o seguinte, encontramos um bode expiatório dessa história, vamos jogá-lo nesse precipício da caçação, porque junto com ele, todos os erros, todas as irregularidades vão desaparecer nesse precipício. Mas não vão não. Bom, o nosso tempo já, a gente já estourou, porque não tem menor importância, eu vou pedir a você para responder de uma forma breve, para terminar, eu só quero voltar, porque foi quando chegou a revista Isto É, e eu não fiquei atento na sua resposta. Sobre os telefonemas acontecidos entre você e o juiz Nicolau. Olha, eu... Você falou que alguns eram de... João, quando eu recebi a notícia de que havia 68 telefonemas do juiz para mim, eu disse, não pode. Porque não dá para a gente saber quantas vezes a gente se falou no telefone com a pessoa, mas dá para você ter uma noção. Se eu falei, qualquer um aqui sabe, falei 10, falei 100, falei mil vezes. Ou nenhuma. Ou nenhuma. Eu sabia que não havia falado com o juiz esse monte de vezes. E aí fui à telefônica de Brasília pedir, eu quero um extrato disso, eu quero a comprovação desses telefonemas. Aí a telefônica de Brasília me mandou a relação, que está lá, está lá no processo. Dos 68 telefonemas, só quatro tem mais de um minuto. E não eram 68. E esses quatro? Quatro. Então eu vou lhe dizer, um deles no Natal de 1900... Os quatro, é o seguinte, olha. Um deles... Foi no Natal? Natal de 1997. Dia 24 de dezembro, ninguém telefona para ninguém dia 24 de dezembro para discutir Trambique. O outro quando, do episódio terrível que foi o sequestro da minha filha em 1997, que recebi um telefonema, e como recebi telefonema de milhares de pessoas no Brasil inteiro. O outro deles quando da minha eleição para o Senado, no dia 4 de outubro, foi um domingo, dia da eleição, houve nove tentativas do juiz de falar comigo. Eu não atendi nenhuma, até porque eu não estava atendendo telefone, eu estava cuidando, é como você aqui agora, alguém lhe telefonar durante o programa. Alguém está com o seu telefone celular, se você tiver usar celular, alguém está atendendo os seus telefones. Você não está fazendo. No dia da minha eleição, gente, eu só tinha, só poderia atender telefone em nenhuma circunstância, se fosse dos meus pais, da minha esposa, dos meus filhos, por um problema muito grave. Afora isso, eu não atenderia ninguém. E o quarto? Aí já tem três telefones. Três. E o quarto foi em outra ocasião dessas também, que... Mas no meu aniversário. Ano novo. Ligações, inclusive uma coisa interessante, eram ligações para o celular, e tem ligações lá de zero minuto e zero segundo. Eu vou me permitir até ele mandar isso depois, ele tomar um tempinho, para você... Zero minuto, zero segundo. Zero minuto, há mais de dez ligações com zero minuto e zero segundo. E eu pergunto, provavelmente a empresa até tarifa isso, né? Ligação de zero minuto e zero segundo. Mas eu vou mandar o relatório, é um relatório oficial. Quando sai uma ligação de zero minuto e zero segundo? Isso aqui nós vamos precisar descobrir. Bom, eu conversei aqui com o empresário, com o ex-senador Luiz Estevam. Luiz, eu quero antes de mais nada agradecer você ter nos concedido essa entrevista, essa exclusiva, né? Porque você não tem falado para ninguém, nem com ninguém. Então, eu agradeço demais a sua presença. Muito obrigado mais uma vez. Eu conversei com o ex-senador, com o empresário Luiz Estevam. E daqui a pouco a gente volta. Oferecimento Vesper, sua nova opção em telefonia. Nesta segunda, em Intercine. Jaqueline Ibser, ou uma juíza com uma estranha e perigosa obsessão. Planejar assaltos audaciosos. Relações criminosas. Nesta segunda, depois do programa do Jô, em Intercine. Estes novos sites da internet são todos iguais. É sempre a mesma coisa. Eu já estou de saco cheio. Pai, entra no site dos mil prêmios. Mil prêmios, tá bom. É, pai, tecla aí milprêmios.com.br. Entra. Valeu, pai! Chegou o maior site de prêmios do Brasil. Mais de um milhão em prêmios. Você ganha todo dia, concorre a um carro por semana e ao grande prêmio de meio milhão. É grátis e muito fácil. Milprêmios.com.br. Clique agora os seus números da sorte. Hoje pode ser o seu dia. Você vai ganhar.